Se inscreva no canal Olha o relógio, são três da madrugada E eu com esse bebê acordado proceder Dei mamadeira, dei banho e troquei a fralda Já contei historinha pra distrair você As canções de Nina, já contei tudo Botei na rede e balancei, que a rede até rodou Já foi, deu pra mim, eu tô com muito sono Não me importa o que eu faço, ela não quer nanar Já tá quase amanhecer, meu gol é cochilar Já tô contando carneirinho, eu tô recapotando Por quê? Se bebê não dorme de noite Bebê não dorme de noite Bebê não dorme de noite O bebê não dorme de noite De noite, de noite Menino, vai dormir? Eu já dormi também Nesse seu like, compartilhe E se inscreva no canal E não se esqueça de ativar o sininho, hein? Valeu, gente! Eu vou ver essa pessoa da dor